Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como usar o roteador do telefone Samsung e compartilhar a internet do seu telefone. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial, você vai acessar as configurações do seu aparelho. Na página de configurações, selecione a opção conexões. Aqui vá até a opção roteador Wi-Fi e ancoragem. Agora selecione a opção roteador Wi-Fi. Nessa página, selecione a opção nome da rede. Aqui em nome da rede, você vai criar um nome para a rede do roteador Samsung. Feito isso, você vai criar uma senha de acesso a essa rede do telefone. Agora você vai escolher o tipo de banda dessa rede. Aqui você pode configurar sua rede como 2.4 GHz. Nessa opção, sua rede terá mais alcance e compatibilidade. Você também pode configurar sua rede como de preferência 5 GHz. Nessa opção, sua rede terá mais velocidade e menos alcance. E em alguns aparelhos Samsung, vai estar disponível redes de 6 GHz. Aqui fica o seu critério escolher. Configurada a rede, basta selecionar a opção salvar. A partir de agora, a rede de internet do seu telefone Samsung já vai estar disponível para outros aparelhos. E é dessa forma que você vai usar o roteador do telefone Samsung e compartilhar a internet do seu telefone. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.